Ah, pessoal, eu vou pro afonato, não tem de jeito, só a Mati fica fazendo essas coisas comigo. E agora eu vou pro afonato. E agora, pessoal? Oi, filha, para eu te orar, preste atenção, amanhã a gente vai pro afonato. Me tem também, pode gritar também. Filha, a gente já conversou sobre isso, o que você fez com Marta, jogar Marta numa piscina, colocar slime na cabeça de Marta, é muito sério isso. Eu amo slime. Eu sei que você gosta de slime, mas não pode jogar na cabeça dos outros. E você jogou na cabeça de Marta. E Marta nunca lhe fez mal. Foi, sim. Olha, Sarah, olha, eu sei que eu briguei com você muito esses dias, certo? E eu fico com o coração muito apertado, porque eu não queria estar brigando com minha filha, porque só é nós dois. Eu sei que tem Marta, e Marta é uma pessoa maravilhosa. Mas você é minha filha, então eu comprei um presente para você. É sério, pai? Eu comprei um presente para deixar você mais feliz, mesmo sabendo que você vai pro afonato amanhã. Mas eu fiquei assim triste, porque eu briguei muito com você esses dias, então eu comprei um presente. O que será, pessoal? Olha, o boneco do Lucas Neto que você queria tanto. Eba! É todo seu, filha. Olha o que eu sei fazer. Oi, 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 oi. Ela me ta foca. Olha, ele fala. Desde o começo eu já sabia disso. Eu sou uma foca. Oi, oi, oi. Ele mexe a cabecinha. Ele mexe o chapéu. A roupinha dele é da dos aventureiros, né? Pera um pouquinho aqui. Sai, pezinho. Tem chulé? Não, cheiroso. Olha, tenha muito cuidado. Você pode levar ele pro orfanato, tá bom? Mas, por favor, não quebra não. Eu tô te dando com muito carinho, filha. Eu não vou quebrar. Você promete que você vai cuidar do seu bonequinho? Se você se comportar no orfanato, eu prometo, pai, que eu te trago de volta pra casa o mais rápido possível. Eba! Agora, por favor, não fica mentindo mais, dizendo que a Marta fica fazendo mal. Porque a Marta é um anjo. Tá? A pessoa mais legal que eu conheço. Que cara é essa? É, porque ela é uma pessoa. E porque ela é um anjo. Porque ela é uma pessoa boa. Ela trata bem as crianças. Eu nunca vi Marta tratando mal você. Tá bom? Nunca. Então fica aqui no seu boneco. E amanhã, de manhãzinha, a gente vai, tá bom? Tá bom. Beijo, filha. Oi, oi. Então, beijinho. Oi. Prometo, Lucas Neto. Eu nunca vou te quebrar. Ai, eu amei esse boneco. Oi. E o mama. Ainda bem que você amanhã vai para o orfanato. Veja a hora. Se eu se comportar, eu vou vir aqui na casa. Se, falou a verdade, se comportar, as feiras de lá vão gostar de você. Então, ela vai ficar com você para sempre. E a gente vai ficar livre de você. Ai, e depois eu vou me livrar daquele seu pai chato. Ainda bem. Ainda bem que ele acredita tudo em mim. Ô, Marta, por que você é tão mal? Eu mal? Ah, haha. É sim. Eu não sou nada de mal, Sarah. Eu só não consigo aguentar coisas como vocês. Eu não gosto de vocês. Só isso. E o que é isso aí, hein? Eu não vou te contar. Eu não vou te dar. Sarah, o que é isso que você está guardando de mim? Foi uma parte que me deu. Ele lhe deu esse boneco? É. E ele disse que não pode estragar dele. Então, eu já sei que você quer estragar meu boneco, né? Saia. Você para com isso, Sarah. Você tem que me respeitar. Sarah Fernanda está ficando uma menina muito malcriada por lá de mim. Você não manda em mim? Você não manda em mim? Eu mando sim. E deixe meu cabelo. Eu mando sim em você. E deixa eu ver esse boneco. Deixa. Zara, deixa eu ver esse boneco. Me dê esse boneco. Não! Quem é esse boneco? É o Lucas Neto. Me dá ele agora. Acho que Mariana, mas fala. Por favor, não quebra ele. Papai, me deu tanto carinho. Ah, meu Deus. Por favor, não quebra ele. Por quê? Porque ele é novo. Que você quebrava tudo para o meu pai. Ele não vai acreditar, queridinha. Porque ele acredita só em mim. E sabe de uma coisa? Feche. Sabe o que eu vou fazer com esse boneco, Sarah? Eu sei. Por que você tirou o corpo do meu boneco? Porque eu quis. Sabe o que eu vou fazer com ele? O quê? Eu vou fazer isso. Por favor, não. Por favor, não. Olha que seu bonequinho, Sarah. Eu disse que você não presta para ganhar nenhum presente bom. No começo eu já sabia disso. E não conte nada para ninguém. Principalmente para o seu pai. Viu? Eu vou contar tudo. Ele não vai acreditar em você. Eu já falei. E enquanto você está chorando, eu vou dizer que foi você que acabou com o seu brinquedinho que você ganhou. Ah, ele vai ficar muito triste com você. Ah, Sarah. Eu vou para o negócio do Lucas Neto. Mata feia. Pois é, freira. Eu vou ter que levar a Sarah amanhã, tá bom? Eu ia levar hoje, mas ela derramou... Ela jogou Marta em uma piscina de gelo e bebê. Eu acredito. Só um minuto, Marta. Pois é, aí eu vou levar ela amanhã, pela manhã, logo cedo. Tá certo? Cuida bem da minha filha. Estou muito triste, mas é a melhor coisa, sabe? Tá bom. Tchau. Um abraço. E aí, Marta? O que aconteceu? Adivinha o que aconteceu, Rafa? O quê? Eu fui lá no quarto e adivinha. Sarah, o brinquedinho, o presentinho que você já deu a ela. Sim, Lucas Neto. Pois é, ela já acabou. Acabou, eu fiquei de boca aberta. Ela pegou a cabeça do boneco, tirou, tirou já as roupinhas. Ela acabou com o boneco que você deu. Eu fiquei de boca aberta. Eu dei tanto carinho para ela. Pois é, olha só como ela está. Ai, meu Deus. Pois é, só uma coisa, eu vou falar com ela agora. Ai, eu não queria brigar mais com ela. Ai, senhora, tudo está dando certo. Mais um motivo para amanhã Sarah ir para o alfanato. Aqui, desceu o carro e meus dedinhos. Só o carro e meus dedinhos. Sarah. Sarah, o que aconteceu aqui, Sarah? Eu comprei esse boneco hoje, Sarah. Foi a Marta que fez isso. Mas rapaz, olha, quebrou. Foi a Marta, papai. Para. Você sabe como foi difícil achar esse boneco. Eu só ia andando por tudo que é lugar para comprar esse boneco, porque você gosta muito dele, do Lucas Neto. E você quebrar. Por que você fez isso, Sarah? Eu não quebrei com o Lucas Neto, por favor. Foi o Lucas Neto? Que conversa é essa, Sarah? Não, foi a Marta. Você não está rindo. Foi a Marta. Eu dei com tanto carinho isso para você, Sarah. E você quebrar o boneco, olha. Desmontou o boneco todinho. Foi toda a Marta. Foi a Marta que fez. Ela tirou todas as acessões. Para com isso, Sarah. A Marta estava o tempo todo ali comigo. Ela que chegou para mim e disse que você tinha quebrado. Eu não quebrei com a Marta. Sarah, eu já disse a você que Marta é a sua mãe. Por mais que ela não tenha aligerado, ela é sua mãe. Você tem que respeitar. Papai, não fui eu que quebrei o boneco do Lucas Neto. E também ela não é minha mãe. Por favor, me dite em mim. Eu não vou ajeitar. Onde é que eu vou ajeitar isso? Quando eu fui comprar, só tinha um. Papai, não fui eu que quebrei esse boneco. Foi a Marta. Por favor, acredite em mim. Não, Sarah. De verdade, eu vou ver se eu consigo ajeitar esse boneco. Para você pelo menos levar para o alfanato. Mas está difícil acreditar em você. Esses últimos dias você só fez coisa que me entristeceu. Certo? Eu vou lá e você vai ficar de castigo aqui, tá? Depois eu trago comida para você. E amanhã, alfanato. Tá. Estou muito triste com você. Gente, essa Marta é do mal. Foi ela que quebrou esse boneco do Lucas Neto. Meu pai nunca vai acreditar em mim. Eu vou fazer uma toalagem com ela. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu já sei, é isso. E se você quiser assistir a parte 22 de A Madrasta Má, dê muito like nesse vídeo e se inscreve no canal. Se esse vídeo tiver muito like, a gente posta a parte 22 e você vai ver a trolagem que Sarah vai fazer com a Madrasta Má. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti